Olá, eu sou o Gavroche e esse é o Positivo W98. Esse notebook cheio de estilo é sem dúvida o mais próximo que você vai conseguir chegar de um verdadeiro computador portátil sem ter que gastar os 8 ou 9 mil reais que o mercado costuma cobrar por marcas como Apple, LG, Toshiba ou Sony. A configuração do W98 tem processador Intel Core 2 Duo, plataforma Centrino, 2 GB de memória RAM, 120 GB de HD, webcam de 1.3 MP integrada, gravador de DVD e Windows Vista Premium. A plataforma Centrino é ideal para computadores como o W98 que roda com bateria de apenas 4 células. O que o Centrino faz é integrar em um só núcleo o processador, chipset e a placa wireless, de forma que o seu consumo de energia e aquecimento do computador sejam bem menores do que o normal. O resultado é que o W98 aguenta cerca de 3 horas fora da tomada e ainda vem com uma bateria extra, o que lhe garante uma autonomia bem razoável. No entanto, apesar da plataforma Centrino, ele não consegue dissipar tão bem o calor, ficando impossível mantê-lo no colo por um período muito longo. Um cuidado importante é não obstruir a saída de ar. Um ponto legal, no entanto, da sua câmera é que ela tem um movimento vertical, o que facilita bastante a utilização de programas de comunicação instantânea, principalmente porque a tela também tem uma boa amplitude de abertura. Por falar nisso, a tela tem 12 polegadas, o que torna a leitura um pouco mais complicada, mas esse é o preço que se paga pela portabilidade, não é mesmo? Outra consequência do seu tamanho reduzido é que algumas teclas de acentuação acabaram sendo cortadas ao meio. Para ser sincero, também achei o teclado um pouco barulhento e com as teclas muito soltas. Os alto-falantes ficam embutidos na dobra do Note, mas o volume é baixo e não reproduz graves. Serve só para o básico mesmo. Suas conexões incluem 3 USBs, Firewire, PC-MCA e leitor de cartões, além de VGA, Supervídeo e áudio, Dolby Surround. Confira mais informações na ficha detalhada de produto aqui do nosso site. Confira mais históricamente não. Confira mais históricamente. Confira mais históricamente. Confira mais salmon na fichaels. Informar mais histórico e xite sista no máximo. Coloca, terr율, né? Não começou mais ao ring. vai acontecer,控 Desichar mais há coisa.